Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Sweat e hoje vou falar sobre a vitória do Flamengo 2, Vasco 1, o jogo que aconteceu no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo. Vamos lá, se você gosta de conteúdo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tudo bem, a gente pode falar assim, ah, o Flamengo sofreu para ganhar do Vasco, porque o Felipe Luiz fez gol no primeiro tempo, no erro lá de marcação, o Felipe Luiz não tinha nada a ver com isso, foi e fez gol. O Gabriel Peck fez com a falha do Arrascaeta, como a gente pode ver aqui, ali era um toque assim, interceptado, e vai o Gabriel Peck pega a bola e faz o gol, e o Monte de Vascaíno reclamando aqui, nessa postagem aqui, reclamando aqui, o Monte de Vascaíno reclamando, porque no final, no final do primeiro tempo, a bola tocou no João Gomes, na mão do João Gomes e a Vascaíno reclama mesmo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar aqui, parabéns para o Flamengo, nesse momento que a gente está passando aqui de muita tragédia, o Flamengo colocou um monte de mensagem aqui no Twitter oficial do Flamengo, colocou um monte de mensagem aqui, em várias línguas, mensagem de paz, isso que é importante. Botou o jogo, o jogo foi um jogo que o Vasco cometeu mais falta e tudo, no primeiro tempo, eu achei que o jogo ia ser uma sapatada do Flamengo para cima do Vasco, mas não foi bem assim, né, porque o Flamengo, assim, não vou dizer assim, chance clara mesmo, o Flamengo só criou algumas, porque ficava dando passe e tudo, a bola chegar no alvo, me pareceu, esse jogo parece que deu uma regredida, né, porque poderia ser melhor, poderia ter sido melhor, poderia ter sido uma sapatada, não sei se o time cansou no segundo tempo, como o pessoal estava presumindo, mas o time não desenvolveu tão bem, assim, igual estava nos outros partidos. O Vasco, né, por mais que seja um time que, no momento, né, no momento, está na segunda divisão, passando por dificuldade financeira e tudo, conseguiu, né, no clássico o Vasco cresce para cima do Flamengo, né, e conseguiu dar um pouco de trabalho para o Flamengo, o Flamengo não conseguiu fazer, eu achava que se, por exemplo, se aquele gol do Felipe Luiz não tivesse saído no primeiro tempo, aí, né, tudo bem que é se, mas o Flamengo conseguiu acertar o time, né, e conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, com o erro, com o erro da zaga do Vasco, né, o gol lá, ele se infiltrou e fez gol, foi muito, muito importante esse gol, e depois o gol do Arrascaeta, né, o gol, o erro, rapaz, como eu comentei, a falha do, é do, daquele menino lá, Andréas Pereira, cara, é inadmissível, é inadmissível, um jogador do nível e do porte desse menino, falhar desse jeito e ficar nervoso, não pode, imagina só, no final, vai acontecer de novo, parece que, é, 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 eu tava vendo o final da Libertadores, de novo, errando, e o cara pegando a bola, progredindo, fazendo gol, ah, mas foi falha do gol, rapaz, assim, o Hugo defendeu uma bola lá de cabeça e tudo, né, o Hugo poderia ter defendido essa bola? Poderia, mas eu acho que é mais falha do, do, do menino, assim, em marcação em cima do Gabriel Peck que não foi feita, né, porque foi pegar no, pegando contra pé, por quê? O time do Flamengo, como joga avançado, é, deixa a defesa muito exposta, aí como eles não conseguiram roubar a bola no ataque, o jogador do, o Gabriel Peck progrediu, né, o cara roubou a bola e tocou pro Gabriel Peck, progrediu e fez o gol no Flamengo, mas também, ainda bem que a gente tem um, um cara, que mesmo nesse momento aí que um monte de atacante erra, não consegue chegar lá na, na área, o, nós temos o Arrascaeta, que pra mim, né, fez esse gol importante, tava dando passe, errou alguns passes também, a gente tem que falar, mas é o cara do Flamengo, é o cara do jogo, é o cara do clássico, fez o gol do jeito que aconteceu lá no, contra o Resende, assim, mesma forma, né, golaço do mesmo, golaço do mesmo jeito, e no final do jogo teve essa parada aí que foi mão, não foi mão, não foi mão, não sei, o juiz que decide, o juiz decidiu, não dá, nenhum VAR pegou, então, a gente não tem culpa disso, quem é culpado é o árbitro, né, a gente não tem culpa disso. O que, o que eu espero, ó, eu acho que, rapaz, ó, eu não sei, no final do jogo, é, tem um lance lá de escanteio, que o, o, dois jogadores do Flamengo, o Pedro e mais alguém lá, eu não lembro, que eu tava vendo, esse aqui é o jogo, terminei, não deu pra preparar nada, só pra preparar algumas coisas aqui, o, o time, o, 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 parece que, assim, o jogador do Flamengo tirou do Pedro pra ele finalizar e tudo, o Pedro não apareceu em campo, é, o, o, o Gabigol recuou e deu alguns passos, mas não conseguiu ser efetivo, enfim, né, enfim, foi um jogo, é, é, clássico do Flamengo e do Vasco, eu achei, né, que ia ser, é, lavada, porque no início do jogo o Flamengo já, pá, 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 atacando, né, mas o Flamengo não conseguiu aguentar o ritmo e deu espaço pro Vasco no final do, no final do jogo, né, no, no início da etapa do segundo tempo, e o Vasco conseguiu, é, é, fazer o gol, mas o Flamengo, por ter um jogador que faz a diferença igual a Rasqueta, é, é, conseguiu, vai, é, é, terminar o jogo vitorioso, meus amigos, é isso aí, então, antes, depois, agora, não se esqueça, se você acompanhou o vídeo aqui até aqui, deixa a sua opinião abaixo, é, você acha que o Arrascaeta é craque, né, eu, pra mim, é craque, o que que você achou da partida, você gostou da partida, não gostou, eu achei que foi uma partida, um clássico, no Flamengo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, muito obrigado pela olhadinha de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falou, e até mais, vídeo aqui novo todo dia, valeu.